Olá a todos, em primeiro lugar, quero muito felicitar-vos por estarem presentes neste encontro pelo planeta. Enche-me de orgulho e de esperança ver que estão todos mobilizados para esta causa que é de todos nós. Vivemos sem dúvida um dos momentos mais decisivos na história da humanidade e enfrentamos um enorme desafio que é o de salvar este nosso único planeta. Temos todos urgentemente que reduzir os consumos, mudar os nossos comportamentos, prescindir mais do nosso conforto em prol da nossa sobrevivência. Vocês são o futuro, vocês têm o poder de mudar as consciências à vossa volta, nas vossas famílias, nos vossos amigos, nas vossas comunidades. Façam ouvir as vossas vozes, não desistam. O planeta precisa mais do que nunca da ajuda de todos nós.